Você é assim Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo Meu melhor amigo é o meu amor E a gente canta e a gente dança E a gente não se cansa De ser criança E a gente brinca Na nossa velha infância Nananananana 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 Você é assim Um sonho pra mim Quero te encher de beijos Eu penso em você Desde o amanhecer Até quando eu me deito Seus olhos Meu clarão Me guiam Dentro da escuridão Seus pés Me abrem o caminho Eu sigo e nunca Me sinto só Você é assim Um sonho pra mim Você é assim Você é assim Um sonho pra mim Você é assim Então, o que é que tu achaste sobre o que os mentores estão a falar? Queres ver muito mais? É só ver aqui no nosso site oficial Tchau 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 Tchau